Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é João falando do canal João Wilson Trabalha Online, sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero mostrar aqui para vocês como você pode estar ganhando até 600 reais aqui no site da Wish ou no aplicativo da Wish. Eu sempre compro nesse site pessoal porque é muito barato as coisas aqui, muito barato mesmo. E sem contar que você encontra até freio pagato aqui nesse site, tem toda a qualidade de produto que você imaginar. Tem muita coisa legal e você pode estar economizando uma grana, porque eu sempre comparo o preço aqui da Wish com o Mercado Livre, por exemplo, que eu compro também de Mercado Livre. E é uma diferença grande de preço. Por exemplo, esse produto aqui que custa 8 reais, com certeza lá no Mercado Livre você vai comprar pelo menos uns 40 reais que ele vai custar lá no Mercado Livre. Então aí você pode estar economizando uma grana comprando aqui nesse site. A questão aqui da Wish é que leva até dois meses para chegar o produto, dependendo aí da sua região. Mas mesmo assim vale a pena, porque você vai estar economizando uma grana, certo? Vai estar economizando uma grana muito boa comprando aqui na Wish. Essas capinhas para celular como essa aqui, olha, lá no Mercado Livre é três vezes mais se comparado aqui na Wish. Então vale a pena você comprar aqui na Wish. E aqui existem algumas promoções que eu quero mostrar aqui para vocês e eu quero mostrar como vocês vão ganhar os 600 reais, certo? Você vem aqui no seu perfil, olha, eu já estou aqui logado com o meu. Antes de mostrar como eu ganho esses 600 reais, eu quero mostrar uma promoção que tem aqui, olha. Bonds de Login. Aqui existe uma promoção na Wish que se você fizer a cada dia um Login e contar sete Logins, certo? A cada dia você vai fazer um Login aqui, você vai acessar o site e o aplicativo e vai contar a cada dia um Login. Quando completar sete Logins, que são sete sales, que ele diz aqui que é sete sales, você vai ganhar 50% de desconto nas compras aqui na Wish. Essa aqui também, pessoal, é uma forma de você estar ganhando dinheiro. Por exemplo, se você fosse comprar um produto que custa 100 reais, depois que você completar os sete sales, fizer os sete Logins, você vai comprar e ir por 50. Você vai estar economizando 50 reais. Se você está economizando, você está ganhando dinheiro. Isso aqui também é uma forma de ganhar dinheiro, certo? Mas não é isso aqui o foco do vídeo. Eu quero mostrar aqui para vocês como vocês vão ganhar os 600 reais, como eu prometi aqui no vídeo. Você volta aqui, certo? Aqui no seu perfil, vem aqui e ganha 600 reais. Indique um amigo e ganhe até 600 reais em Wish Cash. O Wish Cash, pessoal, é a moeda aqui da Wish, certo? Você vai ganhar os 600 reais indicando o amigo, certo? E esse valor, esses 600 reais, você pode acumular durante um mês, certo? A cada mês você pode ganhar os 600 reais. Mais abaixo eu vou mostrar a você como é que você vai ganhar, certo? Mas eu quero explicar aqui para vocês como é que funciona. Então, você pode acumular esse valor em um mês. Esse valor você vai trocar por produtos dentro do site da Wish. Com 600 reais, pessoal, comprando produtos de 5, 6, 10, 15 reais, você vai comprar uma danação de coisa, muita coisa mesmo aqui nesse site. Certo? Aqui ele explica mais. Receba 12 reais em Wish Cash por cada referência dada após o envio do primeiro pedido, certo? Então, assim, dê a seu amigo até 50% de desconto a ele se ele se cadastrar através do seu link ou voltar a comprar na Wish. Aqui existe um código, pessoal, certo? Eu tenho várias letras aqui. Esse é o meu código, certo? A pessoa que usar esse meu código, ela vai ter um desconto nas compras de 50% e você, que indicou o seu amigo, você ganha 12 reais até acumular 600 reais. Você pode acumular esse valor durante um mês e trocar os 600 reais por mercadorias aqui na Wish, por objetos na Wish, certo? Por produtos na Wish. Então, você vai estar ganhando dinheiro por quê? Porque você não vai tirar do seu bolso, pessoal. Você não vai tirar 600 reais para gastar aqui no site, certo? Então, você vai estar ganhando 600 reais. Quando você não tira do seu bolso, você vai estar ganhando dinheiro, certo? Então, aqui tem um código, vai ser gerado um código para você. Você pode enviar esse código aí por WhatsApp, para seus amigos, certo? Para seus familiares, certo? E pede para a pessoa usar esse código aqui, certo? Na hora da compra. Daí, pessoal, você vai ganhar, vai acumular os 600 reais durante um mês. A cada pessoa, você ganha 12 reais até acumular 600 reais, que é transformado em Wish Cash, que é a moeda aqui do Wish. E daí, você vai trocar esses 100 reais por produtos aqui dentro do site da Wish. Eu compro muita coisa, como eu já falei aqui para vocês. Vale muito a pena, pessoal, certo? Vale muito a pena mesmo você comprar os produtos aqui. Tem muita gente que tem preconceito com os produtos chineses, mas eu acho que você tem que acabar com esse preconceito. Muitas marcas famosas produzem alguns dos seus produtos lá na China, certo? A própria Apple, eles usam a China para produzir. Porque lá, a mão de obra é muito barata, entendeu? Por isso que os produtos aqui no site da Wish é tão barato, porque a mão de obra na China é muito barata. E grandes empresas, como a Apple, como várias outras empresas aí, como a Nike também, elas produzem alguns dos seus produtos lá na China, certo? Alguns dos seus periféricos, alguns dos seus produtos são produzidos lá na China, para que, como a mão de obra lá é muito barata, os produtos vão ficar muito baratos. Então, dessa forma, a empresa acaba tendo um lucro maior, entendeu, pessoal? Então, lá os produtos têm qualidade, sim, certo? Todo país, em todo lugar, existem produtos com má qualidade e produtos com boa qualidade. Não é só na China que isso acontece. Mas já comprei muita coisa boa aqui, que vale muito a pena. É só você fazer uma pesquisa aí, certo? Para você pegar um produto bom. Mas vale muito a pena você comprar aqui na Wish. e agora, com essa promoção aqui, onde você ganha R$600,00 aqui, para você poder comprar de produtos dentro do site. Então, vale muito a pena aí, pessoal, certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de verdade mesmo. E pegue o código de vocês aí, gera o código de vocês, vocês compartilhem aí com seus amigos, com quem você quiser. Acumule R$600,00 por mês e gasta todinho aqui na Wish, que vale muito a pena, ok, pessoal? Eu já peço a vocês que inscrevam-se no canal, curtam esse vídeo e ativem o sininho, que logo logo estarei trazendo outros vídeos, certo? O meu canal aqui fala de ganhar dinheiro na internet e tudo que for relacionado à oportunidade para ganhar dinheiro, eu vou trazer aqui para vocês, para que vocês possam ter bom proveito dos vídeos que eu coloco aqui. Muito obrigado, pessoal. Valeu. Até a próxima.